Bom, acho que a briga vai ser na questão do bem de família. Tem vários dados super interessantes que eu não tinha o menor conhecimento. O papel da moradia própria no Brasil era totalmente à parte, assim, na minha cabeça e fora do meu radar. Última pesquisa da PNAD de 2019, mais de 70% das famílias brasileiras moram em casa própria, sendo que mais de 90% dessas casas estão quitadas. É um número que eu não tinha a menor ideia. Eu imaginava que o nível de endividamento do brasileiro era muito maior do que de fato é, com relação à casa própria. Isso para mim, e até em 2021, saiu um novo levantamento, que foi publicado pela Datafolha, que foi uma parceria com a Quinta Andar. Mais de 70% dos brasileiros têm moradia própria, sendo que quase 90% quitados. E o interessante é o seguinte, mesmo na população mais pobre, nas camadas menos favorecidas, a porcentagem ainda por cima dos proprietários é elevada. Quase 70% na classe C e um pouco mais de 60% nas classes D e E. Para mim isso é uma novidade, eu não tinha ideia de que a propriedade era uma coisa tão relevante para o brasileiro. E mais ainda, que estava menos sujeito à dívida do que eu tinha na cabeça, o que eu tinha na memória, o que eu tinha por percepção. Para mim foi uma surpresa. Então, no final das contas, a gente está refletindo um pouquinho sobre como vai ser esse impacto, dessa possibilidade de você poder colocar como garantia o bem de família. Hoje isso é proibido, você não tem essa possibilidade, sequer a parte precisa se manifestar a esse respeito, porque essa garantia, essa impossibilidade, a impenabilidade é automática, ela decorre de lei. Ainda mais no país de até os jovens, a gente fica falando muito mais uma vez aqui dos milênios e agora também dos pós-milênios, mas mais de 90% dos jovens, 21, 24 anos, também afirmam desejar moradia própria. Então, tem uma demanda popular e da sociedade muito forte por imóvel. E agora, como o projeto permite a utilização desse único bem como garantia de empréstimo, a briga está essencialmente pesada em cima disso, sobretudo no momento onde você vê o perfil de inadimplência no Brasil aumentando. Dados do SPC já mostram que 4 entre 10 brasileiros estavam inadimplentes. A gente tem aí um percentual de pessoas muito alto já nos biróis de crédito, com dívidas não pagas. Então, esse cenário é diferente, sobretudo se for considerar o histórico recente, porque as pessoas que receberam auxílio emergencial de R$600, se tinham moradia própria, não tinham gasto para aluguel para levar em consideração. Então, isso virou um diferencial muito grande em relação ao impacto do auxílio emergencial. Dito isso, de fato, tem um bando de gente defendendo o projeto de lei, embora esse ponto em específico seja bem sujeito a debate e críticas, a gente está vendo isso crescendo, na verdade, as pessoas discutindo bastante esse ponto. Mas o fato é que tem uma ideia de você promover competição, tem uma ideia de você liberar algum valor para crédito, como você mesmo falou, esse ponto de um imóvel servir como garantia, para uma dívida só, embora ela esteja em um valor muito abaixo do valor de avaliação do imóvel, isso libera uma quantidade de crédito enorme. E a possibilidade de você, à medida que você tem um único imóvel, poder ir para várias instituições financeiras buscar crédito, porque você vai poder utilizar esse imóvel para mais de uma dívida, faz com que você tenha também mais competição pelo mercado de crédito. Então, você tem os dois lados. Você tem o lado que critica muito a possibilidade do bem de família ser utilizado como garantia de empréstimo, você tem o outro lado, que não é nada simples, e é também a ser desenvolvido, de você poder liberar o valor para ele poder, sim, ser garantia de crédito, inclusive por diferentes instituições financeiras, dado que as pessoas não costumam ter vários imóveis, então você prende a garantia num banco só. Agora você vai começar a liberar esse valor a mais daquele empréstimo original para ele poder ser utilizado como garantia no número maior de bancos. Então, a briga vai ser um pouco por aí. O que fica de pé no final? Será que é melhor você ter a possibilidade de você colocar o seu bem de família ou será que é melhor você poder diversificar a possibilidade de dívidas? O que vai vencer nessa confusão? Será que vai ter um caminho no meio? Isso talvez vire o ponto de discussão no Senado. E aí, para isso, vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho que a gente vai continuar fazendo isso aqui no Cashless. Até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.